E colocas Impaciência de Desejadoína Vamos à partida Atenção Foi dada a partida para o primeiro par O raçador ligeirinho toma a ponta da lara E lá por fora o Desejadoína De cabeça torta avança, tenta a primeira colocação Raçador por dentro tem cabeça de vantagem Mas o Desejadoína avança lá por fora Tenta e toma a ponta sacou o corpo inteiro Raçador em segundo, can't you King em terceiro, da lara em quarto Em quinto, Matoneiro, em sexto por dentro Quarto, Guardian Boy Na sexta e última colocação, Matajá Vamos para a fronta da reta oposta, Desejadoína é o ponteiro Um corpo inteiro por dentro Raçador em segundo, Joey King próximo em terceiro Da lara corre em quarto Na quinta colocação por dentro, Matoneiro Entram pela grande curva E o Desejadoína é o ponteiro, dois cobre de vantagem Vai ser chegando Raçador mais próximo em segundo Com Joey King, botou terceiro em quarto Da lara, em quinto lá por fora Corre cinco, Matoneiro, cruzaram os setecentos Desejadoína é o ponteiro O Raçador mais próximo corre em segundo Joey King vai se chegando próximo em terceiro Com toro da curva, chegada E entram pela reta final Desejadoína abrindo o ponteiro Um corpo inteiro cá por fora Raçador corre em segundo E avança por fora E mais aberto, Joey King Pisaram os quatrocentos Raçador avança por fora Na ponta, Desejadoína não tem mais nada Raçador botou o lado ali, dominou Livrou cabeça, pescoço, meu cobre Vantagem, Desejadoína corre em segundo Joey King corre em terceiro Na ponta, Raçador M Gonçalves passou, chicote para a direita E pega fundo E o Raçador tira mais Dois e três Joey King por fora Abaçou para o segundo Lá por dentro Desejadoína corre em terceiro Na ponta, Raçador Quem tava com saudade Eu vou falar, hein Vão pegar só na ducha Joey King em segundo Raçador Joey King Cruza uma faixa final Raçador, Joey King Desejadoína Guardian Boy Mata já Matoneiro Até Dalar o...